Lá 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 Às vezes esqueço que estou aqui na terra De tanto pensar no céu Chegando o mês na frente da guerra A paz é um pouco mais cruel Deixa a doçura mais é tanto quanto o céu O quanto hoje é inferior ao papel O doutor passou a ser perdido O doutor passou a ser perdido Senhor, amei a tua novidade Que torna esta nossa humanidade A desgraça hoje é felicidade A mentira tem mais valor e a verdade A mentira tem mais valor e a verdade Senhor, amei a tua novidade Que domina esta nossa humanidade A desgraça hoje é felicidade A mentira tem mais valor e a verdade 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 A CIDADE NO BRASIL